Oi, esse é um vídeo só para mostrar as coisas novas na estante. Tristezas do vídeo, mais um livro para o projeto Robert Graves. Este aqui, que é a joia que eu nem sabia que existia em português, que tinha sido traduzido, do Licofron Alexandre, que é um longo poema narrativo em que ele imagina a Cassandra fazendo uma profecia que atravessa a história. Assim eu li na sinopse, estou muito interessada, nem sabia que tinha tradução disso em português. Nunca li o Licofron e vou ter esse prazer agora. Também do projeto. E mais um livro para o projeto Robert Graves, o meu primeiro Plutar, do Amor Fraterno. E aí as coisas que eu aproveitei também da Book Friday na Amazon. Livros sobre livros. Esse aqui que eu comprei, a bibliotecária dos livros queimados, da Brianna Labuskis. Não sei se é bom, comprei por causa do assunto, que eu gosto de livros sobre livros, como vocês sabem. Esse aqui da Emily Henry, pela mesma razão. Loucos por livros. O título em inglês é Book Lovers. Parece que é a história de uma rivalidade entre duas pessoas, um rapaz e uma moça que trabalham no mercado editorial. Não sei se é bem escrito, comprei por causa do tema. Esse aqui é a Epopeia da Criação, que é um texto anônimo, escrito em Acádio, daquela região ali, da Suméria, Mesopotâmia, né? Enumeliche. Tradução do Acádio pelo Jacinto Lins Brandão, pela autêntica nesse selo que ela está lançando, clássica. E isso aqui eu comprei, finalmente, porque estava um pouco menos caro, porque eu vou ler esse livro numa das minhas disciplinas do seminário, Literaturas do Antigo Oriente Próximo. E os livros que chegaram dessa caixinha de maio do Clube de Leituras Pedra Azul. O livro principal, Guisado Roubro, dessa autora inglesa vitoriana, a Mary Show Mondelli. Eu só li um conto dela há muito tempo, um conto de terror, que tinha numa antologia de terror lá na biblioteca que eu trabalhei. Mas esse vai ser o primeiro romance dela que eu vou ler. Ela é uma autora do final do período vitoriano, porque ela vai falecer em 1925, depois da Primeira Guerra. A sinopse parece bem interessante. E o livro Brinde, que veio nessa caixinha aqui, segundo está aqui na sinopse, foi o primeiro livro gótico da Anne Radcliffe. Os Castelos de Atlin e Dumbane, uma história nas Highlands. E foram esses.